Olá e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma saia para você usar no Halloween muito legal que você pode usar de resto de tecido e parecer uma saia de bruxa o que a gente precisa para esse projeto são as coisas básicas de costura como a sua tesoura uma fita alfinetes uma linha na cor dos tecidos que você vai usar como esse aqui é a maioria escura vou usar a linha escura preta um giz de tecido para você marcar e um elástico desse mais grosso e bem bem firme assim sabe para você prender os restos e ficar certinho a sua saia claro que a gente vai precisar de muitos restos de tecido nas cores mais escuras assim para serem semelhantes a de Halloween então que eu peguei verde azul preto marrom e algumas também estampadas que eu tinha e antes da gente trabalhar com os restos de tecido né a gente precisa ver o tanto que você vai precisar do elástico então nessa sua cintura e deixa um espacinho maior para você depois fechar o aí você corta já o tamanho certinho marca mais ou menos onde que fica bom na sua cintura e deixa aqui um bom espaço para você trabalhar depois você pode apertar certinho depois que estiver tudo pronto vamos também ajustar a os restos de tecido então é importante que você corte eles um tamanho igual aqui olha eu tenho os tecidos que estão mais amassadinhos e tudo eu não vou passar eles no ferro eu vou deixar eles assim mesmo então lembre-se de cortar os eles amassadinhos mesmo e não precisa tirar um pedaço tão grande mas lembre que você vai precisar da volta neles aqui para eles passarem aqui no elástico então também não pode cortar um tamanho muito curto o ideal é que você meça um tamanho que depois se você quiser ajustar para ficar menor você consiga mais ou menos uns 60 centímetros para mim é o que vai ficar legal então eu vou começar a marcar aqui o tanto que eu quero com a fita métrica e aí eu marco com giz e depois eu corto a largura tanto faz gente o mais legal é quando você usa com largura as diferentes mesmo e aí fica bem interessante então assim se você for decidir passar passe e depois você corte eu não vou passar eu vou deixar eles todos amassadinhos assim porque acho que fica um efeito bem legal também o mesmo tamanho de que você cortar dos tecidos em princípio não é tão importante porque às vezes você vai ter alguns restinhos que estão mais curtos se você não se importar você pode deixar assim então você vai criando camadas algumas vão ficar menorzinhas e outras vão ficar maiores porém se você quiser você pega esses tecidos e aí você costura aqui a pontinha com o outro para ficar no tamanho que você quer 60 centímetros lá que a gente tinha né medido aí você pode costurar um pouquinho mais no meu caso eu não vou fazer isso a gente eu não sei lá que está aqui ó não sei lá que eu vou deixar vocês que eu vou deixar aqui ó um e aí o e aí o e aí o o Bom, depois que você separou todos os pedaços de tecido do mesmo tamanho, você acertou, é hora da gente dobrar eles e deixá-los prontos para que depois a gente passe na máquina e coloque eles no elástico. Aqui eu já medi e para mim eu vou separar 8 cm, certo? Só que eu vou dobrar, né? E aí aqui dobrado ele vai ficar certinho com 4 e eu vou marcar. Outra forma de você fazer é você vai pegar o elástico, colocar aqui por cima mesmo, ó. E prender com o alfinete. E aí depois você só lembra que tem que passar abaixo do alfinete, né? E tirar do elástico. Vai passar a costura aqui bem rente embaixo do alfinete. Para não prender e depois você não conseguir colocar no elástico, ficar tudo turco. E aí E aí E aí Você pode também, ó Como são muitas faixinhas Você já pode direto colocar assim na máquina Passar, né? E tirar Exige assim Mais atenção pra que você não Costure junto aqui com o elástico E que ele não fique tão Solto, né? Então, você vai passar aqui na máquina Mas você depois vai colocar aqui no elástico Em vez de marcar, né? Como eu falei Você poderia fazer como eu mostrei agora Já colocando na máquina e costurando Só cuidado pra depois não grudar, né? E também tem o trabalho de você tirar Então, esse é o mesmo Bem opcional Você preparar tudo antes Ou já ir passando na máquina E depois já deixando de lado Porque só depois é que nós vamos colocar tudo No elástico mesmo Bom, então eu já arrumei todos Os restos de tecido Já costurei Pra mim foi bastante, gente Mais ou menos 60 E agora eu vou colocá-los aqui no elástico Um a um Aqui combinando as cores da forma que eu quiser Vou começar então aqui com o mais claro E mesclando com o mais escuro Fazendo uma misturinha É importante que você coloque a parte, né? Que você costurou A parte que tá sem acabamento Pra trás É, como eu havia dito É bom você observar De colocar sempre a parte Que tá com a costura Aqui pra dentro Porque depois Essa vai ser a parte Que vai ficar na cintura E não ficar aparente, né? Então fica mais bonitinho Vejam que aqui Combinou muito bem as cores E as costuras estão todas aqui Bem certinhas Bem retas, ó E a gente vai colocando assim Sobrepondo E Apertando mesmo Pra que não fique Nenhuma parte do elástico branco Aparente Você pode dobrar o elástico Assim também Se quiser E fazer Porém Eu acho que fica mais difícil Com o elástico dobrado Ele não fica tão bom Então é bom Sempre usar um elástico Mais grossinho mesmo Olha, assim é a parte Você vai ficar por fora Agora todas as tirinhas Estão colocadas Olha que legal que fica Por isso que é interessante Você usar tecidos variados mesmo Olha só Eles ficam bem juntos Acabam se sobrepondo E agora Eu vou costurar Essa parte Do elástico Essa partezinha aqui Com a outra parte A gente vai colocar assim Apertar bem E costurar Umas duas linhas aqui Pra ficar bem firme E depois a gente Arrasta os tecidos Aqui por cima Pra cobrir E não ficar aparente Bom gente Olha só A saia de bruxa Pro Halloween Está pronta Espero que vocês Tenham gostado Do tutorial de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Seu curtir E nos encontramos No próximo vídeo Aqui do canal Por isso se inscrevam E ativem as notificações Até lá gente Tchau Tchau